O Evendas Jardim Esmeralda tem a incorporação da Rocha Fote, uma empresa do grupo Farmed, construção em Pobras de Engenharia e Vendas Varela. Olha, jovens casais e casais jovens correndo pra cá agora. Por quê? Você tá na Avenida José Joaquim Seabra 607, Jardim Esmeralda Butantã. Entre as avenidas Engenheiro Heitor Eiras Garcia e Avenida Rio Pequeno. Quer correr pra cá? Quer mudar daqui a pouco? Obras em ritmo acelerado, tá? Dez meses mais ou menos, você vai estar com o seu apartamento chave na mão. Então, corre pra cá pra conversar com eles. Olha, pertinho aqui tem Carrefour, Macro, Cé Supermercados. Como referência pra você, o Instituto Butantã, o Shopping Butantã, o Shopping Raposo, a Cidade Universitária. Tudo isso pertinho, pertinho do seu próximo apartamento. Esse aqui, ó, o dois dormitórios com dois banheiros, duas vagas cobertas no subsolo. Vou repetir pra você, tá? Dois dormitórios, dois banheiros, duas vagas cobertas no subsolo. Muita tranquilidade e o apartamento modelo esperando você agora. Pode ligar, pode correr pra cá. Venha conhecer o apartamento modelo. Aí já facilita pra você. Já também dá aquele entusiasmo pra você comprar. Olha, com muito lazer, viu? Quadra poliesportiva, salão de festa, jogos, surrasqueira, piscinas adulto e infantil, lazer coberto também. Tudo, tudo facilitado direto com a construtora, sem comprovação de renda. É moleza, não é? Exemplo de preço aqui, olha, a partir de R$ 77.900, calma. É direto com eles, sem comprovação de renda, tá? Você vai dar um pequeno sinal facilitado, você pode compor, pode montar com o corretor, fique à vontade. E mensais a partir de R$ 573 por mês. O seu dois dormitórios com duas vagas cobertas, né? Olha, não pode esperar mais. Corre pra cá, vem conversar com eles. Todos os dias, das 10h até às 18h, Avenida José Joaquim Seabra, 607 Jardim Esmeralda Butantan. Entre a engenheiro Heitor Eiras Garcia e Avenida Rio Pequeno. Pra qualquer informação, vem das Varela. Você vai ligar 3731-3731-2501.